O atual governo diz que quando a gente diminui os gastos, a gente tem mais capacidade de ajustar as contas. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que eles aprovaram a emenda constitucional 95, congelaram os investimentos públicos e o déficit aumentou no governo Temer. Por que não é verdade? Porque ao contrário do que dizem alguns economistas liberais ou liberais fake na televisão, o orçamento do governo não é igual ao orçamento doméstico. Eu, quando gasto meu dinheiro, eu gasto meu dinheiro e ele não volta mais para mim. Da mesma forma, tu quando gastas. O dinheiro do governo, quando ele é gasto, ele gera receita. E, portanto, as medidas que impedem que o governo invista são medidas que agravam a crise econômica e, por conta disso, diminuem a arrecadação, agravando, portanto, e não diminuindo o déficit público. Eu acho que nós temos alguns caminhos para percorrer. Um deles, de curto prazo, é o caminho da reforma tributária. Por quê? Porque o Brasil cobra muito imposto dos seus pobres, da sua classe média e não tributa os seus ricos e os seus milionários.